Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E aí, vamos aprender um pãozinho de minuto que é muito rápido, meus amores. Rápido, simples e saboroso. E pra acompanhar aquele cafezinho da tarde, cai super bem, né meus amores? Quem não gosta de um pãozinho caseiro e fácil de preparar então, não precisa nem sovar, ó, maravilhoso. Quer saber como eu fiz essa receita? Então acompanha o vídeo aqui comigo. Mas antes, não esquece de deixar sua inscrição, ativar o sininho das notificações pra você não perder nem o vídeo e não esqueça de deixar aquele like que é muito importante pro crescimento do canal. Agora sim, vem comigo pro vídeo. Então meus amores, vamos dar início aqui a nossa receita. Primeiro eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou utilizar pra fazer esse pãozinho de minuto, que é muito simples, meus amores. Qualquer um consegue fazer essa receita. Vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo peneiradas, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, eu estou utilizando a margarina mesmo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de café de sal, 1 xícara de chá de leite em temperatura ambiente, 1 gema pra estar pincelando os põezinhos, e 1 ovo. E são esses pouquíssimos ingredientes que nós vamos precisar pra nossa receita de hoje, que tá maravilhosa, hein? Não perde o vídeo, não. E agora, num copo de liquidificador, nós vamos colocar o leite, 240 ml, o ovo, e vamos adicionar a margarina. Agora, vamos bater bem por cerca de um minutinho, até se misturar bem os ingredientes. Pronto, agora que os ingredientes já estão bem misturados, vamos deixar reservado e vamos colocar no recipiente, eu vou utilizar aqui esse bão, vou adicionar aqui a farinha de trigo, que eu vou passar na peneira. Agora, vou adicionar o sal e as duas colheres de açúcar. Agora, vou adicionar uma colher de sopa de fermento e vamos misturar bem aqui esses ingredientes secos. Pronto, já misturei bem, agora vamos fazer uma covinha aqui no meio, pra gente estar colocando o líquido. Vamos misturar bem. Por enquanto, eu ainda consigo misturar com uma colher. Quando a massa começar a pesar e você não conseguir mais mexer com a colher, é hora de colocar a mão na massa. Como a massa agora já está bem pesada, vou ter que largar a minha colher de lado. E aqui nesse potinho, eu já tenho reservado três colheres de sopa de farinha de trigo e se for necessário, depois eu vou estar adicionando na massa, tá? Mas aí eu falo com vocês. E agora não tem jeito, meus amores. Vamos colocar a mão na massa, misturar bem, até ela desgrudar totalmente das mãos. Vou precisar colocar um pouquinho da farinha de trigo. Pão de minuto é muito simples, né? Não tem segredo. Vou adicionar mais um pouquinho aqui de farinha de trigo. E como a massa ainda está um pouquinho grudando nas mãos, eu vou acrescentar o restante da farinha de trigo. Pronto, meus amores. A massa já está pronta. Não precisa colocar mais farinha de trigo. Agora eu vou deixá-la aqui reservada e já já eu volto com vocês. Já separei a assadeira que eu vou utilizar para colocar os pãezinhos. Já coloquei aqui o meu forno para aquecer em 180 graus. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Não precisa ser muito não, só para o pãozinho não agarrar. Agora vamos pegando a massa aos poucos e fazendo uma bolinha. O tamanho você decide, tá? Se você tiver uma balança para pesar, para ficar todos do mesmo tamanho, você pode estar fazendo também. Agora é só arrumando na assadeira. E é sempre bom dar espaço entre um pãozinho e outro. Gente, tive que passar aqui os meus pãezinhos para uma assadeira maior, porque aquela foi pequena. E essa quantidade de massa me renderam 20 pãezinhos, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Com aquela gema, nós vamos pincelar os nossos pãezinhos. Pronto, já terminei de pincelar aqui meus pãezinhos. Agora vou levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Entre 20 e 30 minutos. Vai depender da potência do seu forno, tá? Depois eu falo o tempo certinho que ficou no meu. Gente, acabei de retirar aqui meus pãezinhos do forno. Deixei 30 minutos no meu forno em 180 graus, tá? Já estão prontos. Ainda está bem quente. Mas olha como essa massa fica maravilhosa. Muito bom, gente. Uma delícia, meus amores. Só vocês fazendo aí na casa de vocês. O bom dessa receita é que ela é muito simples de preparar. Agora vou retirá-los aqui da minha forma. Gente, ficaram deliciosos. Podem fazer aí na casa de vocês sem medo, tá? Ficou super fofinho. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se gostarem, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhe essa receita com seus amigos, né? O que é bom, a gente compartilha. E encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!